Excelentíssimo Presidente da Câmara, Excelentíssimo Presidente da Câmara, Excelentíssimo Presidente da Câmara, Excelentíssimo Deputado do Ministério da Câmara, Excelentíssimo Presidente da Câmara, Excelentíssimos Combinados, Excelentíssimos Presidentes da Comunicação Social, Minhas Senhores de Assumores. Faz hoje 15 anos que milhares de vizelenses deslocaram-nos do outro com a esperança que a criação do Conselho de Vizela viesse trazer desenvolvimento e novas oportunidades a todos os vizelenses. Passados 15 anos, os mesmos vizelenses podem constatar que foram desfaltados por quem tem dirigido este Conselho. Os atores políticos não souberam dirigir os cínios da nossa terra e o que vemos neste momento é o risco de perdermos a autonomia. Todos nós sabemos que grande parte delas já se problema, nomeadamente a autonomia financeira, pois durante os próximos 20 anos os vizelenses estarão sujeitos às medidas impostas pelo atual e próximos governos. Quando o Acordo por Estruturação Financeira, o PAIAL, for assinado, apesar de ainda ninguém ter explicado aos vizelenses em que consiste, quer dizer que os vizelenses vão pagar durante 20 anos as asneidas feitas pelos sucessivos executivos PS, não esquecendo que estas medidas que os vizelenses vão pagar foram impostas por um governo PSD-CDS. Apesar da conjetura económica nacional e internacional desfavorável, a situação que visá-la vivo em que o desemprego brutal se registra no Conselho é a expressão mais dramática da grave crise económica e social que atravessámos e não deixámos de fora as responsabilidades do poder local. Todos nós sabemos quem são os responsáveis por causa deles e da sua má gestão e de não aproveitamentos custos que visá-la posiciona, contribuíram para hipotocar o presente e o futuro de muitos cidadãos deste Conselho, particularmente dos mais jovens. Mas não podemos baixar os braços e deitar por terra a luta de muitos vizelenses. Temos que acreditar que é possível alterar o rumo da situação catastrófica a que fomos conduzidos. Não aceitaremos nunca acordos que possam provocar a nossa autonomia, como demonstramos na Assembleia Municipal do Tanto Contra o Paial. Defendemos que a autarquia tem que assumir as responsabilidades nas respostas às emergências sociais que vivemos, na criação de condições para a produção de emprego e apoiar a administração da economia do Conselho. A grave situação económica e social, resultante das políticas defendidas pela troca, com o acordo do PSD, CDS e PS, fustigam o nosso país, traduzindo-se na diminuição do rendimento da generalidade das famílias. O desemprego de alupante e a consequente perda de poder de compra das famílias, o que arrasta milhares de empresas, muitas empresas, especialmente as menores de menção, para graves condições económicas. Nesta situação impõe-se a necessidade de respostas claras por parte das políticas autárquicas. Para além das propostas como consequências económicas e sociais já sendo enunciadas, importa, perante este cenário, apresentar medidas adicionais de resposta à situação de emergência social. A mudança do paradigma do etão e do asfalto como modelo de gestão autárquico é o que se exige no futuro de gestão da nossa autarquia, na satisfação das necessidades da população. O papel da autarquia local será, cada vez mais, poder assegurar a qualidade de vida das suas populações, desenvolver políticas económicas e sociais sustentáveis. Finalmente, mas não menos importante, a democracia local só poderá ser efetiva com uma atribuição de maiores poderes de fiscalização escrutínio às oposições e aos órgãos governativos das autarquias locais, ao contrário do que se pertence com a nova legislação imposta pelo governo para as autarquias. A nossa autonomia implica que não só que não se diminua a representatividade e a adversidade dos órgãos autárquicos, todos os visitantes devem sentir-se representados na sua autarquia. A democracia participativa deve ser implementada como forma de maior proximidade com os munícipes, com os níveis de decisão. A democracia local é a base da democracia e é a nível local que a participação deve ser mais intensa, considerando a proximidade para dar respostas. Foi isso que nos ensinaram todos aqueles que lutaram pela autonomia deste território. Foi a sua participação direta que o permitiu. Temos a obrigação de os honrar pelo orgulho que neles sentimos que já estamos devolvendo a nossa democracia local. Viva o 19 de março, viva a Vizela, viva os países de Mães! Vamos agora ouvir Cidália Cunha do CDS-PP. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Alcalde de Caldas de Rei, Juan Manuel Rei, Excelentíssimos colegas deputados da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimo representante da Frontinhão de La Perrade, Excelentíssimos convidados, Excelentíssimos autarcas, Excelentíssimos Sr. Manuel Trampelos, Cidadão Moral de Vizela, Excelentíssimas entidades civis, militares e religiosas, Excelentíssimos Senhores da Comunicação Social, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Hoje é um dia festivo e simbólico para Vizela. E é festivo e simbólico por duas razões. A primeira, porque se comemora mais um aniversário da elevação da nossa Vizela ao Estatuto de Cidade e de Conselho, com a sua consequente autonomia administrativa, com a qual todos nós nos identificamos e nos congratulamos. A segunda, porque hoje foi aqui formalizada a geminação com Caldas de Reis, a segunda geminação depois de Frontinho Lá Perrade, que Vizela possui e que constitui o motivo de reduzijo e enlevo nesta sessão solemne deste dia de festa. Caldas de Reis, como já aqui foi dito, é uma vila galega, pertencente à provincia de Pontevedra, atravessada pelo Rio Umbia e é caracterizada pela estância termal, a sua história, parecida com a nossa, o Monte Aidade do Cobre e dela consta o bachado em ouro, que se encontra depositado em As Silveiras. Expeçamos aqui os nossos votos para que esta geminação gere os seus frutos na potencialização e promoção de turismo e, por conseguinte, na revitalização do tecido económico em ambos os municípios. Caras Vizelenses, após várias décadas de luta, raiou o dia 19 de março de 1988 e 98, no qual fomos finalmente agraciados com a maior de todas as aspirações que ao longo de gerações os Vizelenses sonharam, a autonomia de Vizela. Sobre este fato histórico, nunca é demais enaltecer o espírito de luta que nós Vizelenses vivenciamos, mesmo quando confrontados com as mais diversas negações, mesmo quando confrontados com as mais cruéis adversidades, rasgámos estatutos e esventrámos preconceitos e mantivemos-nos na frente de combate em prol de uma Vizela que se queria para todos. Exaltar a força motivadora dos movimentos intervenientes nesta luta, o MRCB, e também a pesada, que acreditaram e fizeram-nos acreditar que a vitória seria possível. Nunca é demais recordar que a agilização desta deliberação foi efetuada através do CDS-PP, que agendou protestivamente a Assembleia Parlamentar, que viria a dar origem à Lei nº 63-98, de 1 de setembro, que criou o município de Vizela e a nossa vila de então, que foi levada ao Estatuto e Cidade. O CDS-PP, partido político ao qual eu tenho a honra de pertencer e de liderar a sua Comissão Política conselhia, orgulha-se de ter feito parte e, por isso, ser parte integrante e impulsionadora da criação do município de Vizela. Isto é inegável, isto é tangível, isto faz parte da história de Vizela. Amigos vizuenses, na verdade, o dia 19 de março de 1998 não terminou com a luta de povo vizuense. O dia 19 de março de 1998 foi o princípio da esperança de uma terra cujo futuro se almejava alegre, vigoroso e brilhante. Hoje, passados 15 anos, a nossa terra está mais fria, mais triste e mais pobre. E o que mudou? O que mudou foi o sonho daqueles que, no poder, deixaram de sonhar o rumo certo e não conseguiram interpretar os anseios dos nossos antepassados. Nem tampouco conseguiram interpretar o seu próprio papel como retentores do poder para planificar e executar assertivamente um futuro risonho para Vizela. Um futuro caracterizado pela sustentabilidade, pela harmonia, pela pujança, pela qualidade de vida dos seus concidadãos, um futuro com compromisso e projetado em pilares de crescimento socioeconómico que projetassem esta terra para a prosperidade. De facto, um Conselho sustentado é um Conselho com alma, com identidade, com ambição e com uma crescente simetria assente em pressupostos fortes, com estruturas firmes e que em cada um de nós sinta Vizela e respire o orgulho de ser Vizela. Hoje, o futuro de Vizela está já traçado e o traço é de tal forma negro que compromete os Vizelenos pelo menos nos próximos 20 anos. A situação econômica e financeira do município está degradada, gerou em si dívidas atrás de dívidas que acumuladas consecutivamente com despesas superiores às receitas, cujo resultado é o passivo que todos nós conhecemos e completamente fora de controle. Vizelenos, passamos do dia de hoje um dia de reflexão. Pensemos claramente e a nitidez que nos assola é real e nos lembra que é mais que tempo que está na hora de mudarmos o rumo da nossa história em busca do rumo certo e o caminho certo será aquele que nos livrará deste tormento e nos conduzirá ao êxito. Basta de navegarmos à deriva é tempo de chegarmos a Bom Porto. Por isso, hoje antes de mais diminuir a dívida do município e simultaneamente potenciar uma aposta forte na captação de novas sinergias atraindo o empreendedorismo que permita a criação de emprego que fortaleçam o crescimento e que relancem a economia deste município. Urge ainda o empenhamento numa aposta forte na componente social que embora o facto de neste campo o poder central ter enviado esforços para comatar algumas das necessidades prementes sendo que esta aposta deverá ser no sentido de diagnóstico prévio de casos dramáticos de explodão social de endividamento das famílias de violência doméstica e sobretudo dar atenção devida à pobreza escondida à pobreza envergonhada de tentar famílias deverá ser uma propriedade do município. É certo que o país hoje se debate com uma das mais difíceis crises econômico-financeira da nossa história por tudo não é menos certo que se formos determinados se procurarmos sempre transformar as dificuldades em novas oportunidades abraçaremos novos desafios e a nossa persistência será o sintoma de que dias melhores surgirão saibamos cada um de nós terá partido de nós próprios movendo montanhas e caminhar para a frente de cabeça erguida com o sentido do dever cumprido porque tudo fizemos para que os nossos compromissos fossem honrados as nossas dívidas fossem saudadas trabalhámos com afinco em prol de uma comunidade que em nós acreditou e não nos servimos de nada que não fosse nosso de direito fomos autárquicas de excelência e o marasmo é uma palavra do passado e que com serenidade e sabedoria possamos pensar tal como pensou Aristóteles no fundo de um buraco ou de um poço acontece descobrir essas estrelas que Gisela e os Vizelenses saibam descobrir as suas estrelas Viva Gisela Segue-se a intervenção Francisco Ribeiro do PSD Estadíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Fizela Estadíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fizela Estadíssimo Sr. Presidente do Município de Caldas de Altei Estadíssimos Srs. Deputados da Assembleia Municipal de Fizela Estadíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Fizela Estadíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia Digníssimos Cidadãos Honorários de Fizela Ilustres e distintos autárquicos e convidados presentes Queríssimas entidades civis empresariais e eclesiásticas representadas Estadíssimos Srs. Senhores da Comunicação Social e Srs. Senhores e Minhas Senhoras Estamos aqui reunidos para celebrar mais uma vez a data em que se comemora a passagem de mais um aniversário da mais grandiosa vitória do povo de Fizelense Mas a 9 de Março de 1998 foi satisfeito o mais profundo desejo de muitas gerações de Fizelenses graças à inultrapassável revolução tenacidade e espírito de sacrifício de todos A aprovação da Lei nº 63 de 1998 permitiu concretizar desse sonho Estejamos pois uma vitória de todos e para todos como foi é e será comemorar 19 de Março de 1998 a festejar a emancipação de um povo em toda a sua dimensão o marco mais relevante de toda a história da Terra e de todos amados comemorar 19 de Março de 1998 a celebrar a conquista do direito da proclamação de uma caminhosa conquistada depois de tantos e tantos anos de luta autonómica individual e coletiva Contudo a emancipação e a liberdade sobre si não soluciona os problemas É imperioso que os vizelenses que receberam da parte do povo a designação para exerir os destinos do nosso jovem município adotem uma postura colaborante fora dos holofotes da comunicação social sem carga partidária sem estignas sem ameaças de resoluções judiciais em síntese olhando pelos interesses de todos os vizelenses tratando-os com iguais de direitos e de poderes São os cidadãos somos todos nós munidos da determinação de um instrumento somos capazes de transformar a realidade e construir o destino do nosso conceito Vizela tem um património histórico cultural e natural riquíssimo e é chegada à altura de almejar do empreendedorismo atraindo novos investidores e fomentando a empregabilidade temos de ter a habilidade de promover o desenvolvimento local através da dinamização de iniciativas nas áreas dos recursos humanos turismo património e apoio às atividades produtivas culturais com outras Vizela que o Conselho jovem que é deve ter a capacidade de se implementar eficazmente no panorama regional e nacional como uma referência de qualidade e de competência estamos perante um momento de grande surgimento social que necessita de uma gestão municipal que não esteja acomodada ao poder adormecida e desfasada das necessidades aliás deixo aqui e agora uma referência ao nosso concidadão Luís Lopes Guimarães o empresário do sucesso do ramo texto único nomeado para receber a medalha de mérito municipal para hoje pela Câmara Municipal de Vizela como todos sabem a votação para a atribuição desta dispensão foi votada de forma unânime mas o referido Vizelense optou por declinar a UNAS não fazendo juízo de valor à sua decisão faça que eco das suas declarações que foram concluídas referindo-se às lideranças da Câmara Municipal de Vizela disse e passo a citar em Vizela esqueceram-se de criar um parque industrial capaz de captar novos investidores e novos empresários capazes de agostar e apenas se preocupou em deixar a obra reconstruindo cotundas e estátuas esquecendo-se o fundamental todos mas todos sem exceção mas os principais realizados em particular têm de mudar a orientação da sua política de gestão deixando de lado o acessório orientando os seus esforços no sentido de contribuir para doblar os gravíssimos problemas que o nosso país em geral e o nosso município em particular atravessa é tempo que todos damos as mãos honrando os nossos passados colocando-nos ao serviço dos cidadãos de uma forma atenta e com capacidade de intervenção célula no sentido de não matar as suas dificuldades deixo ainda mais uma chamada de atenção para a situação aflitiva angustiante lamentável hipnosa que a Câmara Municipal de Fizela atravessa lembrando que foram estes políticos os diferentes executivos socialistas que levaram a gestão municipal para o patamar de valência é sua é exclusivamente sua a responsabilidade pelas consequências terríveis que são impostas aos vizelenses tais como a perda da autonomia política com o empobrecimento da população e a diminuição dos meios e serviços postos à disposição de todos deixo hoje e agora de novo um arqueiro Fizela merece mais e melhor mais e melhor capacidade de intervenção deve ser rigorosa criteriosa e potenciadora de investimento meus senhores e minhas senhoras hoje é dia de festa mas também de meditação e sempre de esperança e não obedecemos como vemos o 19 de março assumindo o esforço conjunto enquanto agentes determinados da evolução e do aperfeiçoamento do município em que vivemos e que estimamos saudemos esta data com respeito e esperança de um futuro melhor vida de visão vamos agora ouvir excelentíssimo 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 José Dantas meu amigo em representação do município de Fontenhar a Peirado excelentíssimos senhores altarcas aqui presentes excelentíssimos senhores e senhoras vereadores excelentíssimas senhoras e senhores deputados entidades civis militares e religiosas minhas senhoras e meus senhores é com grande orgulho que na qualidade de líder municipal do grupo do Partido Socialista e neste sublime dia de homenagem ao Conselho de Vizela me dirijo a todos vós todos os anos a comemoração do dia do município assume grande simbolismo despertando sentimentos de euforia vividos no passado e ainda não esquecidos comemoramos pois a história da força da coragem e da determinação de um povo na luta pela sua emancipação mas este ano as comemorações assumem outra dimensão não apenas por ser a comemoração da adolescência do nosso Conselho mas também porque é a última sessão solene de aniversário antes de eleições autárquicas assim penso ser oportuno refletir sobre o percurso do Conselho sem vos maçar naturalmente com a exposição daquilo que foi feito ou daquilo que não foi e podia ter sido feito brilhantemente o filme que nos antecedeu explicita de alguma forma tudo quanto poderíamos agora em detalhe aqui anunciar a nossa vida é feita de opções assim também é o desempenho de cargos políticos cujo lema deveria ser sempre o do bem comum viselenses sabemos que nem sempre vamos de encontro à satisfação plena dos nossos cidadãos mas lembro que estamos sempre a tempo de nos redimir o importante não é lamentar-me-nos das oportunidades desperdiçadas ou das opções tomadas sem consenso o importante é acreditar e continuar a acreditar de que Vizela tem futuro sim acredito veementemente que Vizela tem futuro saibam os vizelenços em geral e nós os políticos em particular escutar a razão e ter a coragem de trilhar caminhos sem olhar em interesses de circunstância a crise que atravessa o nosso país é um alerta evidente à necessidade de reforçarmos os nossos compromissos com o futuro de não virarmos as costas às dificuldades não atribuirmos aos outros as responsabilidades que nos cabem e delas conscientes enfrentarmos e ultrapassarmos a adversidade com mais persistência com maior entreajuda sem reservas privilegiando a divergência sadia de convicções como fundamento da democracia devemos alertar os nossos políticos para os seus comportamentos e as suas atitudes é fundamental que o comportamento dos políticos ou candidatos a cargos políticos seja coerente não anda aos zigzags não podemos permitir que nos dias que correm ainda existam políticos a cultivar a máxima de que o que hoje é verdade amanhã é mentira os tempos mudaram em democracia temos que saber ouvir e ser ouvidos em democracia somos nós que escolhemos que optarmos sem imposições externas à nossa vontade e à nossa consciência num ano tremendamente conturbado pelas políticas racionais pelo desemprego pelas dificuldades económicas e sociais que provocam o caos nas famílias mais desprotegidas não podemos acreditar em milagres muito menos em messias salvadores que agora querem aparecer o realismo a verdade e a preocupação social devem nortear os nossos políticos com uma preocupação constante de a cada momento justificar as razões pelas quais os vigilantes neste ou noutros momentos os elegeram mais importante que derramar lamentos sobre as dificuldades ou de quem as criou hoje é encontrar instrumentos de resposta eficazes soluções que revertam esta tendência contagiante sobre o passado e sobre as incertezas do futuro os tempos são difíceis todos o sabemos mas com a gigantesca força e a vontade dos vigilantes Vizela como Portugal saberá sair das dificuldades e perpetuar a sua autonomia já hoje aqui posta em causa administrativa e o desenvolvimento sustentado do seu território e das suas gentes assim o queiram os vigilantes assim nos permitam os vigilantes minhas senhoras e meus senhores hoje Vizela dá mais um passo na tentativa de construir um futuro melhor antecipando-se à estratégia de 2020 da União Europeia a geminação com caldas de reis na Euroregião Galiza do Norte de Portugal e sob o alto patrocínio do Agrupamento Europeu da Cooperação Territorial é o sinal de que o Partido Socialista está atento aos desafios do futuro e tudo fará para não desperdiçar mais oportunidades a história comum dos dois municípios baseada na existência das águas termais e a aposta no desenvolvimento assento no turismo e na cultura são fundamento a destacar e a valorizar Vizela neste dia de feriado municipal é dia de nos voltarmos para os valores do Conselho e da sua geste que muito têm contribuído para projetar Vizela felizmente a Vizela não faltam pessoas que merecem o nosso aplauso ou gestos simples de ajuda ao próximo e que tantas vezes nos passam despercebidas por isso deixo aqui ficar a minha sentida homenagem a todos os Vizelenses anónimos que têm no voluntarismo o seu código de conduta há que estimular a cada dia o arrojo e a emoção que dominaram os nossos espíritos que conduziram a esse bem-aventurado 19 de março de 1998 para que nunca esmureça o ânimo e a magnificência da alma Vizelense que pasmou o país com a sua comunhão de esforços pela defesa de Vizela e a defesa dos Vizelenses apelo à consciência dos Vizelenses para que não permitam que os atos políticos que se avizinham tornem Vizela num campo de batalha destruindo em meses aquilo que levou uma eternidade a construir Vizela sempre se orgulhou da sua história nós que temos responsabilidades acrescidas no mundo da política não devemos permitir e muito menos alimentar qualquer tipo de estratégia que ponha em causa a dignidade e a bravura do povo Vizelense a isso fomos chamados para isso fomos eleitos saibamos estar à altura dos desafios felicitando o MRCB os Vizelenses e todos aqui presentes terminam fazendo votos para que as piores horas do futuro sejam iguais às melhores horas do nosso recente passado revigorados e com esperança no futuro viva Vizela vivam os Vizelenses que as piores viva Vizelenses